Música Rafael pede para Cristina aguardá-lo no quarto essa noite e promete encontrar com ela alguma chance de serem felizes. Cristina garante que essa será a melhor noite da vida dela e sai da estufa bem pimposa. Ivan aborda Cristina para contar que ela tem uma visita. Cristina vai receber Dalila, que quer falar a sós com ela um assunto importante. Débora se retira, mesmo querendo bisbilhotar. Cristina leva Dalila a um dos quartos, que a questiona pelo favor de ajudar a comprar a casa da pensão para ela. Cristina avisa que ainda não dispõe desse dinheiro todo de imediato. Dalila conta que Eduardo a procurou e já descobriu que ela fez o exame de gravidez no lugar de Cristina. Então pede muito dinheiro em troca de não revelar a verdade para Rafael. Alexandra pede a Eduardo para levá-la para jantar pelo menos uma vez e ter uma vida minimamente normal. Olivia chega à pensão para falar com Vitório com o rabo entre as pernas. Ofélia e Divina ficam contra a separada. Mirella pede piedade para a mãe, pois quem causou a confusão foi a fofoqueira da Clarice. Olivia deixa Vitório voltar para a cozinha do restaurante, mas ele avisa que não quer mais, então ela vai ter que implorar. Olivia se recusa a se humilhar diante de todos e prefere pegar frutas para começar uma guerra de comida dentro da pensão, atirando tudo para cima de Vitório. Os caipiras voltam para o sítio e estranham a quietude no lugar. Katia conversa com Doralice e pergunta se ela acha que devia alertar Mirna sobre Jorge ser um safado. Mirna entra no quarto de repente, então Katia disfarça e pergunta como vai o relacionamento dela com Jorge. Mirna confia que Jorge vai fazer o noivado e marcar a data do casamento porque a ama muito, só não fez nada ainda por estar muito ocupado. Katia espera que ela se case mesmo. A confusão na pensão acaba e Vitório volta a exigir que Olivia peça de joelhos para ele voltar. Olivia morre de ódio, mas acaba aceitando e se ajoelha nos pés, pedindo por favor para o senhor cozinheiro voltar ao trabalho. Vitório aceita o pedido e tudo fica bem. Olivia tenta sair por cima da carne seca para amenizar a humilhação e vai embora. Cristina avisa a Dalila que não tem como levantar esse dinheiro tão rapidamente, mas Dalila exige a grana para não falar sobre o exame falso. Cristina pede para ela encontrá-la na floricultura amanhã. Cristina leva Dalila para Ivan levá-la de carro para casa, fingindo simpatia pela chantagista. Dalila deixa bem claro que a mãe dela sabe onde ela está e deve estar morrendo de preocupação com a demora em voltar para casa. Débora não entende porque Cristina não mandou Ivan dar um jeito em Dalila ao invés de levá-la embora, mas Cristina conta que a safada se protegeu, avisando que a mãe horrorosa dela sabia onde ela estava. Débora manda a filha arranjar o dinheiro logo então. Cristina promete dar um jeito nessa vagaba de alguma forma. Mais tarde, Olivia e os funcionários seguem esperando Vitório voltar para o restaurante. Vitório aparece logo depois para salvar a pátria e troca farpas com Olivia antes de começar o serviço. Agnes visita Ciro no quarto, que não foi jantar porque estava pensando no que Cristina fez. Agnes sugere contar isso logo para Rafael, mas eles ainda precisam de provas. Agnes conta que quando Cristina for desmascarada, Serena vai ter mais uma oportunidade para ficar com Rafael, mesmo que tenha negado agora. Ciro pergunta por que as mulheres têm tanto medo de amar, se referindo a Agnes. Agnes explica que não quer parecer uma tonta atrás de um homem mais jovem. Ciro tenta incentivá-la a não se importar com o disse e medisse, mas Agnes prefere dar um fim nesse romance que nem começou e se retira. Eduardo e Alexandra chegam ao restaurante. Olivia reclama discretamente da presença da louca, mas Mirella manda a mãe se tocar. Olivia vai receber o casal na maior falsidade. Alexandra comenta que sabe muito bem que ela odiou vê-la por considerá-la uma louca, mas garante que não é. Olivia tenta disfarçar e começa a falar demais. Alexandra e Eduardo percebem um nervosismo, então ela comenta sobre o roubo, e acaba se lembrando que no dia do casamento de Rafael, Alexandra disse que muita coisa ruim iria acontecer com ela. Olivia pergunta se Alexandra prevê algo bom em breve, mas ela diz que só vem coisa pior por aí. Olivia volta para a cozinha morrendo de medo, e começa uma discussão velada com Vitório na frente dos funcionários. Serena lamenta com Terec e dessa vez vai se distanciar mais ainda dele para ficar com Cristina. Divina chama todos para jantar. Serena pede para ficar sozinha enquanto o amiguinho come. Serena lê na Bíblia para se distrair, e tem o instinto de ir até o espelho, visualizando Rafael na casa dele. Rafael chega em casa e se dirige ao quarto para ficar com Cristina. Cristina se alegra com o marido cumprindo a promessa, e consegue beijá-lo sem resistência nenhuma. Serena observa a cena projetada no espelho do quarto. Rafael para o beijo ao olhar para o espelho, e fica de um jeito estranho. Serena fica muito triste. Hélio vai conversar com a amiga, que conta que ficou angustiada achando que viu Rafael no espelho, então sentiu que estava perdendo ele para sempre. Rafael conta para Cristina que viu uma imagem no espelho, mas não conta o que é. Cristina ignora e tenta continuar beijando o marido, mas ele se recusa porque simplesmente não consegue, já que ainda pensa muito em Luna e Serena. Cristina exige que Rafael cumpra sua promessa, mas ele se retira. Cristina avisa que vai esperar ele voltar a noite toda, e fica abandonada no quarto. Rafael vai para o ateliê e lamenta a falta do quadro, já que desabafava com a imagem da esposa falecida. Rafael bota a música, e fala sozinho sobre a sensação forte por ter visto Serena no espelho. Cristina sofre no quarto, ouvindo a maldita música tocando pela casa. Guto se materializa para Cristina para zombar dela, mas ela sai do quarto correndo para não ouvir nada da assombração. Guto desaparece do quarto. Débora acorda ao ouvir a música tocando, e deduz que deu algo errado entre Rafael e Cristina. Cristina desce as escadas, e sai correndo na mansão, em direção à estufa. Ivan escuta alguém se movimentando lá fora, e vai verificar. Ivan encontra Cristina, que está ardendo de desejo, e tenta seduzi-lo desesperadamente. Ivan expressa o quanto quer ficar com a patroa sedutora. Cristina deixa Ivan fazer o que quiser com ela. Os dois começam a se beijar, até que Débora flagra a cena e os manda parar. Cristina explica que está cansada de viver desse jeito para a mãe, mas Débora dá uma bofetada na filha. Ivan exige que a velhota não bata nela, mas Débora dá um tabéfino abusado também. Ivan tenta revidar, mas Débora avisa que ele deve ficar longe de Cristina. Ivan ressalta que sabe das maldades das vilãs. Mas Débora o relembra que ele também está envolvido, e pede para ele se controlar, que ele vai ter a recompensa que quer. Débora chama a filha para dentro, e promete cuidar dela. Felipe vai até o ateliê para contar que ouviu gente conversando no jardim. Rafael sai com ele para ver o que é. Débora entra com Cristina, e acusa o genro de ter feito ela sofrer mais uma vez. Cristina reclama de ser tão humilhada por Rafael, e sobe com a mãe para ir dormir, desejando não acordar nunca mais. Cristina conta para a mãe no quarto que Guto voltou a aparecer para ela. Débora manda a filha não pensar nisso, e garante que vai fazer Rafael ficar com ela essa noite. Felipe comenta que ouviu um homem no jardim, mas Rafael acha que ele está enganado. Débora aparece para falar com Rafael, e implora para que ele não seja egoísta de destratar Cristina dessa forma, pedindo para ele pelo menos dormir com ela para acalmá-la. Rafael jura não querer fazer tanto mal assim para a esposa, e promete dormir com Cristina. Divina leva comida para Dalila no quarto, e nota a felicidade dela. Dalila acha que em breve eles vão conseguir comprar a casa da pensão. Divina acha que Roberval mandou alguma carta falando sobre isso, mas Dalila conta que ela mesma vai arranjar o dinheiro. Crispim reclama que o jantar demorou para sair. Cátia justifica que perdeu tempo pensando durante a tarde. Mirna delata que ela estava pensando no casamento com Jorge, já que fez muitas perguntas para ela sobre isso. Bernardo concorda que está demorando demais para Jorge fazer as formalidades. Mirna promete dar um jeito nisso, já que eles fazem tanta questão. Crispim quer saber se Cátia também quer casar, mas ela dissimula que Jorge é um homem da cidade, e talvez não tenha a intenção de se casar com Mirna de verdade. Os caipiras suspeitam que Cátia sabe algo de Jorge para estar falando disso. Cátia ressalta que Mirna precisa se casar agora, senão não vai se casar nunca, e sai para o quintal. Crispim vai atrás de Cátia no quintal para entender o motivo disso tudo. Cátia dissimula que Mirna é muito inocente, e talvez Jorge esteja com fingimento para todo mundo. Crispim garante que vai tomar conta disso para a irmã, e pergunta de novo se a anja não pretende se casar. Cátia fica nervosa e se retira para ir dormir. Crispim fica todo se querendo, pois Cátia não negou. Mirna fala para Doralice que deve agradecer a Cátia pelo conselho a impressionar Jorge, e pretende noivá-la com o pato também quando ficar noiva de verdade dele. Raul dança com Madalena na boate, e a leva para a mesa para mostrar uma surpresa, dando um broche de presente para ela. Madalena estranha de onde ele tira de grana para comprar algo tão caro, e pensa que ele vai pedir algo em troca, mas Raul jura que é um regalo sincero. Raul admira o perfume de Madalena e tenta seduzi-la. Os dois se beijam no clima de romance da boate. Serena conta para Hélio que sente que algo muito importante vai acontecer, e acha que a missão da vida dela tem a ver com Rafael. Rafael vai ao quarto para ficar com Cristina e se deita ao lado dela. Cristina alega estar com medo para conseguir um contato maior com o marido. Rafael pega na mão dela e promete protegê-la. Cristina se recosta em Rafael para dormir. No dia seguinte, Cristina acorda sozinha na cama e percebe a falta de Rafael. Débora entra contando que ele acabou de sair do quarto, e comemora que pelo menos essa noite deu certo. Débora percebe a ironia que foi Cristina ter armado tantas coisas para ficar com Rafael, mas só conseguir isso de verdade quando mostrou sua sinceridade e fragilidade para ele. Cristina explica que está com muito medo, por isso está assim. Débora incentiva a filha a continuar ganhando o terreno, e pede que ela cale a boca de Dalila para ela não estragar tudo. Dalila aparece na floricultura e reencontra as antigas colegas de serviço, batendo um papo com elas. Mirna alfineta que Dalila foi reviver os velhos tempos mesmo, já que veio ver Raul. Raul orienta o advogado a espalhar para todos os credores da cidade que Olivia não honra dívidas e ninguém deve emprestar dinheiro para ela. Assim, ela só terá como alternativa aceitá-lo de volta em casa em troca do pagamento das contas do restaurante. Hermelino debocha de Olivia com o cliente. Dalila entra bem serena e se senta no meio do escritório. Raul reclama da falta de educação, mas logo Cristina também aparece contando que marcou aquela reunião com ela e o advogado deve sair. Hélio vai com Serena para a casa de Agnes. Serena conta que tem um pedido para fazer a Juliã. Ofélia exige que o neto não corra atrás da torradinha e os pensionistas reclamam do racismo da velha caquética. Hélio deixa claro que Sabina é sua namorada e não aceita mais ofensas. Serena elogia Hélio por defender o seu amor por Sabina. Os pensionistas começam uma confusão por causa da cor de pele das pessoas. Crispim aparece na pensão querendo falar com Jorge e exige na frente de todos que ele cumpra a sua palavra de noivar com Mirna. Abílio acompanha Vitório até a delegacia para defendê-lo. Vitório deixa claro que é inocente e pressiona o delegado para saber se ele já começou a investigar. Um homem visita Olivia em casa e quer receber o pagamento pelos talheres que ela está devendo. Mirella briga com a mãe por não ter pagado sequer uma colher de chá. O homem ameaça levar toda a mercadoria de volta se ela não pagar. Olivia fica sem saber o que fazer. Cristina conta para Raul que Dalila quer muito dinheiro porque sabe de um segredo que pode acabar com os planos deles. Raul pede para Cristina sair porque vai resolver isso com Dalila. Mas Dalila sabe muito bem que ele vai tentar seduzi-la. Então exige logo a grana para poder comprar a casa da pensão e comprar coisas para o filho. Raul conta que a casa da pensão já foi vendida. Dalila descobre que ele tentou comprar a casa de novo para tentar se livrar dela. Mas se não der para comprar, quer o dinheiro pelo menos para comprar outro lugar para a família dela. Cristina ressalta que Dalila sabe de um babado bem babadeiro. Então Raul vai ter que se virar. Raul não pode roubar muito para Rafael não perceber. Mas vai dar um pouco que recebeu de um pagamento de uma carga de flores. Pretendendo mentir para Rafael que o comprador ainda não pagou. Dalila vai dar mais alguns dias para os vilões arranjarem o resto da grana. E vai embora. Raul tranquiliza Cristina. Porque vai dar tudo certo. Eles vão conseguir uma boa quantia em cima de Rafael. José observa formigas cortadeiras estragando as rosas. Bernardo elogia o rapaz por saber dessas coisas. E confia que ele vai trabalhar bem no roseiral. Raul mostra para Cristina um saquinho com minério de ferro. Contando que tem uma empresa mineradora sondando a região. Porque há suspeitas de que haja uma grande jazida de ferro por lá. Cristina acha que isso não vale nada. Mas Raul explica que isso pode valer uma grande fortuna. E um técnico está indo pesquisar as terras onde Rafael tem os campos de rosas. Raul explica que eles podem ganhar um bom dinheiro pela corretagem. E vão precisar convencer Rafael a vender as terras para a mineradora. Assim vão ganhar mais uma grana por fora da empresa. Cristina garante que Rafael nunca vai vender aquelas terras. Mas Raul não está disposto a deixar passar essa chance. E precisa da ajuda de Cristina. Serena chega na casa de Agnes para falar com Julián sobre a missão de vida dela. Acreditando que tem a ver com Rafael. E precisa fazer uma regressão para tentar descobrir o que... Obrigado. 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 Obrigado.